Música 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 O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta Mas o deles sim Lamento ter metido você nisso Ah, tudo bem É um dia como qualquer outro pra mim Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos Certo, eu odiaria te ver num dia agitado Que tal começarmos? Música Conte-me o que aconteceu com a Ursa Comece do princípio Ninguém sabe ao certo Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens Os melhores? Mas ela não levou você? Não Eu andava bebendo muito Talvez ela achou que Droga, sei lá Que eu não daria conta A busca encontrou os corpos no dia seguinte E os corpos de covardes dos Carja da Sombra Era uma emboscada Os Carja da Sombra são animais Eles bateram tanto nela que nem podemos mostrar o rosto no funeral Eu sinto muito, Erend É, bem Quando eu achar os soldados que fizeram isso Eles também lamentarão Tem certeza que você tá bem? Bem, estou sóbrio, então Não Bem, ao menos tá pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? Não Mas deve ter sido urgente Uma mensagem, aviços de uma nova ameaça dos Carja da Sombra Eu não sei Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam E a Ursa acima de todos Ela uniu forças com o Vod para expulsá-los de Meridiana Eles ficaram se recuperando por uns dois anos, mas Enfim encontraram um jeito de se vingar dela Entendi Leve-me aonde encontraram ela E farei o que puder pra ajudar Aqui, me siga Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei Não faz nenhum sentido O território é dos Carja da Sombra? Não Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda Quase lá É isso, o lugar onde aconteceu a emboscada Nossos soldados vasculharam o local Mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pistola Parece marcas de algo Por favor Tem que achar os desgraçados que fizeram isso Removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha Como se tivesse escorrido de algum lugar Uma carreta? Viu? Rastros Acho que alguém moveu os corpos pra cá Depois os espalhou pela área Espera Espera Está dizendo que os corpos achados aqui Vieram de outro lugar Mas por que os Carja da Sombra fariam isso? A essa altura É possível que os Carja da Sombra não tenham sido os responsáveis É óbvio que foram Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir Vem, vamos seguir Vem, vamos seguir Vem, vamos seguir Tem mais coisa por trás disso E nós vamos descobrir Eles não são Carja da Sombra Eles são da minha tribo Usou Saran É assim que seu povo costuma dizer olá? Eu não esperava uma mulher Acho que está invocando máquinas Prepare-se Prepare-se Vamos lá. Vamos lá. Oh, Seran, não caja da sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloy, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. É pra já. O que são essas tiras de couro? Quanto sangue. Essas rochas foram estilhaçadas. Parecem armas da vanguarda. Não tem sangue nelas. Os homens de Ursa não contra-atacaram. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Tiras de armadura. Cortadas com uma faca. E uma pedra manchada de sangue. Parece que dá pra acoblar um equipamento em cima dele. Ali, perto do tripé. Uma bateria usada. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas... Deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Oceran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força. Talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não. Não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que estava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram pra parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra meridiana. Volte pra meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa. Então eu errei. Mas se acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Eu estou indo. E tome arranhão. 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 Tchau, tchau. 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 É bastante complicada. Os Ocerans são amigos, mas inimigos também. Não poderia liberar Meridiana sem a ajuda de Ursa e seus botas de aluguel Oceran. Muitos deles vivem aqui, mas os conselheiros dos clãs Oceran no Veio ficaram enciumados com o sucesso deles. Além de muitos caja nobres. É difícil a situação. Especialmente com o fato de que meu pai atacou os Oceran por anos. Ursa ajuda a manter a paz. Prometendo um futuro baseado em ganho mútuo. Mas alguns, como Durval, nunca largam o próprio veneno. O que pode me dizer sobre os Karja da Sombra? O que eles têm a ver com Ursa? Eles são vestígios do velho regime do meu pai. Resistindo na fortaleza de Pôr do Sol no Oeste. Como eles só se importam com dominação. E buscam explorar o Pôr do Sol derramando sangue em seu nome. Já que Ursa me ajudou a retomar a cidade deles, ela era o bode expiatório perfeito. Durval sabia disso, é claro. E planejou bem. Que lugar formidável. Dá quase para ver as pessoinhas lá embaixo do planalto. Você não gostou? Bom, eu tenho um segredo pra você. E eu também não. Mas temos que ser pacientes. Mudanças não chegam em um único amanhecer. Mas será que chegarão? Enquanto homens vivem em palácios? Talvez. Às vezes. Se pessoas como você me ajudarem... Já estou indo. Entendi. É óbvio que você é conselheiro do Rei Sol, mas o que faz aqui exatamente? No que for necessário. Você é sempre tão evasivo? Isso depende. Você tinha razão sobre Avad. Ele parece-me... Genuíno. Ele é o Rei Sol. Eu faço o melhor que posso. O que mais você quer que eu fale? Ahn. E você fez o melhor que podia pelo último também? Bom, eu servi ele... Para os inimigos. Era o melhor que eu podia fazer... Para o Solar. O que você fez? Nada que eu não seja inocente. Será que você não é um espião? Existem muitas vozes prestativas no Solar e além. Gosto de pensar que costumo ser um bom ouvinte. E por que te chamam de Marad inocente? Depende quem você chama de eles. E eu motivo para eles quererem me inocentar. É cansativo falar com você. É o que dizem. O que encontrarei na fronteira? Achará um posto do Zosseram. A maioria não tem nada a ver com Derval. Mas... Aqueles que lutaram ao seu lado contra o último Rei Sol ainda são bem leais a ele. Não o encontrará sozinho. Não se esqueça. Ele é um mestre artesão. Nada lhe agrada mais do que seus brinquedos perigosos. O que te dá a certeza que Derval fez isso com Ursa? Não ligo para claro ou certeza. Prefiro pode ser ou provavelmente. Quantos Zosseram será que são espertos para isso? Capazes de montar a arma que você descreveu? Que odeiam a Ursa, sim. Mais de um? Não creio. Derval? É provável. Mesmo que achem que ele morreu. Esse é outro motivo para não ter tanta certeza do que se escuta. Já estou indo. É um prazer.